Bom dia, boa tarde e boa noite para você que acompanha o meu canal e está ligadinho em tudo o que acontece aqui no meu canal do YouTube e também lá no nosso Facebook. Eu sou o Eric Gumar e hoje eu resolvi postar esse vídeo para poder esclarecer uma dúvida do meu aluno, o Rodrigo Vasconcelos, lá do nosso curso completo de Adobe Premiere. Ele mandou no nosso e-mail de suporte a seguinte pergunta. Como criar um preset de cores? Imagine que tenho vários vídeos com tonalidades diferentes. Como editar ou corrigir as cores nos vídeos? Grato! Rodrigo, respondendo a tua pergunta e já aproveitando aqui para a gente poder também auxiliar a galera que está chegando agora no canal e ainda não conhece a nossa didática, eu vou mostrar para você como criar presets de cores diferentes dentro do projeto de vídeo aqui no Adobe Premiere Pro. Essa linha do tempo aqui é a linha do tempo do meu próximo curta. Eu vou estar lançando em breve aqui uma teaserzinha bem curtinha desse trabalho no meu canal do YouTube e também lá na minha página do Facebook. Se trata do quê? Se trata de um vídeo no qual eu já separei aqui todas as cenas, já cortei aqui direitinho do nosso amigo Brudox. E é uma história bem interessante no qual ele se despede da sua amada e vai rumo a uma guerra. Enfim, eu vou mostrar para você como corrigir aqui as cenas do nosso filme. Você nota que são várias cenas. Algumas já estão com correção de cor, outras não estão com correção. As cores estão bem saturadas, as cores estão bem vivas, bem nítidas. Pode notar o azul aqui está bem saturadas, as cores estão muito fortes. Então, o que eu quero para esse vídeo? A proposta aqui é a seguinte, é criar um aspecto para um vídeo mais frio. Preciso deixar esse filme com uma cor mais à la Viking. Vou botar aqui uma foto. Eu tenho que deixar as cores mais ou menos parecidas com essas cores aqui. É uma cor mais fria, é uma cor mais nórdica. E você pode notar aqui que o mato aqui não é verde conforme está aqui. Esse verde saturado, é um verde mais apagado, é um verde mais fraquinho, mais puxado para o cinza e tal. Então, eu quero dar esse aspecto para o meu filme, eu quero dar esse aspecto para o meu projeto. Primeiro de tudo, é ter referência. É a base para você poder colorir, para você poder tratar as cores do seu filme, as cores do seu vídeo. Eu vou fechar. Então, vamos que vamos. Primeiro passo de tudo é criar aqui, através da nossa janela de projeto, é criar uma layer de ajuste. Vou criar essa layer de ajuste e irei colocar aqui as pré-definições. Eu deixo do jeitinho que está e dou um OK. O que essa layer de ajuste faz? Essa layer de ajuste permite que eu aplique o efeito em todo o meu filme, em todo o meu projeto. Está aqui a nossa layer de ajuste criada, bonitinho. E em efeitos, eu venho aqui em pré-definições, pré-definições de Lumetri. Tem aqui, já estão expandidas algumas pastas aqui. Eu venho aqui em efeitos de cinemático. Escolho esse efeito aqui, ou duas faixas, ele é neutro, ele não tem nada aplicado. Eu vou arrastar ele para essa layer de ajuste, minha adjustment layer. Em controle de efeito aqui, Efect Controls, eu vou clicar uma vez em Efect Controls e clicar aqui na minha layer de ajuste. Está aqui o nosso efeito de Lumetri, em duas faixas. E eu vou clicar em correção básica. E a primeira coisa que eu vou tirar é a saturação. No meu caso aqui, para esse vídeo. No seu caso, você pode, de acordo com o que você precisar fazer, já dar o aspecto que você precisa. Você nota aqui, deixei a saturação em 24% do nosso vídeo original e já deu aqui um look diferente. Já deu um look aqui, mais ou menos, parecido com a proposta lá da nossa fotografia dos Vikings. Correto? E o segundo passo que eu vou utilizar é vir aqui em Creative e diminuir um pouco aqui, aumentar um pouco aqui a opacidade. A opacidade e aumentar um pouco aqui o nosso efeito opaco do vídeo, para deixar ele com a cor mais opaca. Opa, menos, menos, menos. Está aqui, vou passar mais um pouquinho. Legal. Vamos dizer que eu gostei dessa correção, ficou bem interessante, ficou bacana. Tem outros ajustes aqui que você pode também estar modificando de acordo com a sua necessidade. Temos aqui as Color Wheels. O que são essas Color Wheels? São as rodas de cores, onde eu escolho a cor da minha sombra, a cor do meio tom e a cor das altas luzes do nosso filme. Eu não vou mexer nisso, porque eu já cheguei aqui no efeito satisfatório que eu preciso para o meu projeto. Então, eu vou tirar a expansão aqui, né? Tirei a expansão, legal. E nota que ao passar a agulha da linha do tempo, está aqui, já modificou. Vamos ver o antes ou depois, deixa eu só afastar aqui, dar um zoom com o botão mais do teclado. Já expandi aqui a minha linha do tempo. Já expandi aqui a minha linha do tempo. Nota o antes ou depois, ficou mais frio, ficou bem mais dark, dentro da proposta do nosso filme. O segundo quadro, que é o cavalinho chegando, ficou bem interessante também, porque o verde aqui não está tão saturado. O que eu vou fazer? Deixa eu colocar essa faixa aqui de vídeo para cima, na layer 2, correto? E eu vou dar um play aqui, só para a gente ver do que se trata. Quando você aplicar qualquer efeito, é natural, tá? O computador dá essa travadinha. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui no começo do vídeo, só para visualizar mesmo, a título de curiosidade, que vai afastar um pouquinho, eu dei um marcador de entrada. E aqui eu vou dar um marcador de saída, show, reservei só esse trecho aqui da minha linha do tempo e vou apertar o Enter. O que ele vai fazer? Ele vai renderizar só aquele trecho de vídeo para poder visualizar sem ter nenhuma trava, para poder visualizar o efeito na íntegra e também visualizar como ficou aplicado o efeito de correção sem travar no nosso playback. Legal, aqui, nota que ficou verdinho, é porque ele conseguiu processar esse trecho do vídeo e iremos assistir sem ter nenhuma trava. Vamos dar um play aqui com barra de espaço. Bacana, até aqui ficou bem legal, ficou dentro da proposta que precisamos aí para o nosso filme, para o nosso projeto de vídeo. Eu vou adicionar aqui mais um efeitozinho bobo, que é o efeito de um contrastezinho aqui, só para poder realçar mais as cores escuras e deixar um pouco mais vivo. Então, ficou dentro da proposta aqui do nosso vídeo. Você nota que voltou a ficar vermelha porque eu adicionei o efeito. Eu vou tirar aqui a qualidade pela metade, vou voltar a um quarto para poder rodar sem nenhum frame dropado aqui na nossa janela de programa, para visualizar legal aí no nosso vídeo. Recomendo sempre, quando você for trabalhar com um projeto de vídeo, você deixar aqui a visualização, independente da configuração do seu computador, em um quarto, porque possibilita visualizar o nosso vídeo sem nenhuma trava. Gostei dessa pré-definição. Eu acho que se eu for abrir um outro projeto e tentar fazer essa mesma cor, eu talvez não vou conseguir chegar nesse resultado. Então, eu vou ensinar você como salvar esse preset específico. Está aqui, está bonito, as cores ficaram bacanas na proposta que eu preciso para o meu filme. Eu vou clicar aqui na minha aba de Effect Controls, correto? Com a minha layer de ajuste selecionada. Eu tenho aqui o efeito de Lumetri, color em duas faixas. Tirar a expansão só para a gente poder visualizar melhor. Vou clicar com o botão direito e irei salvar o preset. Salvar o preset. Qual o nome eu vou dar para esse preset? Vou colocar aqui, filme medieval. E vou clicar em OK. Beleza? Eric, para onde foi a pré-definição? Para onde ela foi parar? Ela foi parar aqui, em Effect. Se eu tirar a expansão, ela já está aqui, em filme medieval. Ela fica em pré-definições. Se eu clicar aqui em pré-definições e abrir, a primeira que aparece aqui no topo da nossa pré-definição geral são as pré-definições que eu adicionei como preset salvo. Legal? Feito isso, eu posso abrir um novo projeto. Deixa eu abrir um novo projeto aqui. Vamos lá, eu já trabalhei nesse daqui. Eu vou salvar esse projeto. E vamos dizer que eu fiz novas cenas desse mesmo filme. Eu gravei e eu preciso abrir um outro projeto para poder trabalhar em uma outra sequência de filme. Eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui. Filme medieval cena 2. É um exemplo, tá ok? Eu vou escolher o local. Dá ok. Beleza. E irei agora importar o arquivo de vídeo para dentro do meu projeto. Então, está aqui a sequência de filme. Deixa eu tirar o áudio. E eu vou dar um play para ver do que se trata a sequência. A sequência do guerreiro ali paradinho. Nota aqui a qualidade de imagem em 1 quarto. Ele mostra aqui os detalhes. Ele tenta mostrar os detalhes, mas não consegue com definição. Então, eu vou deixar em full só para a gente ver essa tomada de cena. O guerreiro andando. Tranquilo. Acaba aqui o nosso vídeo. Vamos dizer que eu precise aplicar o efeito de correção de cor nesse vídeo, mas mantendo aí a mesma definição do vídeo anterior. Então, eu vou lá em effects, em pré-definições. Está aqui a nossa pré-definição criada. Filme medieval já está em outro projeto. Eu vou adicionar. Olha como é que ficou. Já deu aí a proposta do nosso filme. Essa videoaula foi para você aprender a criar a sua pré-definição de filme e utilizar vídeos diferentes, utilizar dentro de outras propostas de vídeo, mas com o mesmo sentido. E caso você... Ah, Eric, eu não sei ainda como chegar no resultado ideal para... Como chegar ainda no resultado ideal para a correção de cor do meu vídeo. Qual referência eu posso utilizar? Bom, a primeira coisa que eu recomendo você fazer é pesquisar bastante, assistir bastante filme. Você pode notar que filme de terror, na maioria das vezes, é uma cor. Filmes épicos são outras cores. Então, você tira aí... Você tira como exemplo o Matrix, que é tudo... A paleta de cor dele é um esverdeado e tal. Então, você consegue meio que assimilar a cor ideal para o seu filme através de referência. Eu recomendo você assistir bastante filme. Então, essa é a nossa videoaula de hoje. Sei que ficou um pouquinho longo, mas no término dela tenho certeza que você conseguiu aprender a criar o seu preset de cor para utilizar dentro do seu projeto de vídeo e não perder a identidade aí do projeto do começo ao fim. Por mais que você tenha que gravar uma sequência hoje, a outra sequência amanhã e na hora de montar isso tudo, você vai ter que fazer os ajustes necessários aí para a correção do seu vídeo. Legal? Essa foi a nossa videoaula. Agradeço de coração a todos os inscritos do nosso canal e em especial a você, meu aluno querido, que está aí na Lida tentando aprender mais e mais. Eu estarei no nosso e-mail de suporte respondendo a todos os nossos alunos e todas as suas dúvidas referentes ao nosso curso completo. E se você ainda não é um aluno do nosso curso completo, eu convido agora você visitar o nosso site www.ericgumarcursos.com.br e venha fazer parte também da nossa grande família. Forte abraço, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fui!